Tem uma dúvida recorrente que é, gravei meu pedido, já recebi minha caixa, ou já enviei meu pedido há uma semana atrás ou em semanas anteriores, como eu faço para ter acesso ao meu espelho, a cópia do meu pedido? Então assim, você vai entrar lá no site de pedidos, no meu caso é pedidos.tapoe.com.br barra espetáculo, porque eu sou do Pará. Se você é de um outro estado, você deve saber qual é o seu site de pedidos, e aí você vai colocar o seu código de consultora e a sua senha, tá? E aí você vai logar. Quando você logar, se você tiver com uma semana de pedidos em aberto, você clica em pedidos. Sempre vai abrir uns pop-upzinhos, tá? Lembrando que se você usa o sistema operacional Android, você precisa entrar com guia anônimo, tá? Entra lá no teu Google, e no canto superior direito da tela tem três bolinhas, você clica em novo guia anônimo, para poder você conseguir entrar no site de pedidos da TAPOE, você não consegue. Aí quando você entra no site de pedidos da TAPOE, vai aparecer aqui, olha, semana corrente, a data limite de pedido, mas o que eu quero ver aqui é a cópia do meu pedido anterior. Então quando eu entro na tela, a tela principal é essa, sempre vai aparecer aqui, olha, essas propagandas, que são propagandas de ofertas que estão disponíveis no momento. Eu venho bem aqui, olha, nesse X e vou fechar esse X. E aqui vai aparecer todo o histórico de pedido meu que eu tenho. Então eu tô faturando nesse momento a semana 15, mas vamos dizer que eu queira ver lá da semana 13. Ao lado da semana 13, olha, tá vendo aqui, ó, semana, pedido, quantidade, vendas e o total. Venda total que eu fiz nos últimos meses. Então eu vou clicar lá em cima da semana que eu quero ver, vai aparecer uma lupinha, eu vou clicar nessa lupa e aí o site vai me dar a cópia do pedido que eu fiz, ó, quem digitou, quando foi digitado, aqui, olha, dia 24 do 3, o horário, a minha distribuição, meu distrito, meu grupo, meu nome e aqui, olha, a cópia do meu pedido. Como eu salvo isso? No canto superior esquerdo vai aparecer esse disquete. Você clica em cima do disquete, você vai permitir sempre o pop-up e ele vai pedir pra ti qual é o formato que tu quer salvar o arquivo. Tu vai procurar aqui, formato PDF. Aí você dá um OK. E aí você tem o arquivo que você pode daqui imprimir, se você tiver uma impressora conectada, você pode enviar por e-mail, você pode salvar em seus arquivos. Eu vou mandar pelo WhatsApp, tá? Aí eu clico aqui em cima, ó, e envio. Pronto. A pessoa lá recebeu a cópia do pedido. E é assim que eu tenho acesso ao pedido, a cópia do pedido que eu fiz em semanas anteriores. Então, por exemplo, Ah, eu quero ver lá da minha semana 1 de janeiro, cópia do meu pedido. Porque às vezes você pede e você não sabe o que você pediu ou quanto você pagou. Então, tá aqui, ó. O que eu pedi, o valor do consumidor, né? Que é o valor que tava no vitrine, a quantidade, tudinho. E eu posso ver isso, Normalmente, nas oito últimas semanas. Então, quando chegar na semana 16, por exemplo, já vai sumir a semana 1. Então, com o tempo vai sumindo o histórico, mas fica durante um bom tempo ainda disponível no site, que é justamente pra você verificar. Então, assim, entrei no site de pedidos, clico em pedidos. E aí, depois, é só clicar no xizinho. Só recapitulando tudo que eu falei. E depois você vai escolher a semana que você quer ver o pedido. Clica em cima da setinha verde e clica na lupa, ver pedido. E aí, a cópia do pedido vai abrir pra você. E você vai ter acesso à cópia do que você fez a solicitação no site. Tá bom? Deixa teu like aí e curte esse vídeo. E compartilha aí, comenta aí o que você quer de conteúdo também, pra eu estar te ajudando. Beijão!